Estamos começando mais um vídeo aqui, sejam bem-vindos ao Projeto Sessano, o quadro que mostra o seu carro, meu carro e o carro da galera do canal. Estamos hoje aqui com o Ford Rayele, não, Royale, é isso mesmo, ano 94. Galera, um banco original, só que o que me chamou a atenção foram as rodas. Quer saber que roda é essa? Vocês vão saber aí, uma roda diferente que o cara colocou e ficou top. Esse carro já fez história aqui no canal e vai fazer de novo, porque hoje eu quero contar a história dele detalhada, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal já no começo e me siga no Instagram, arroba FlavinhoCHUnderlineOficial e fica até o final do vídeo. Tamo junto, vem comigo! E aí, meu parceiro? Beleza! Como é que você tá, pegando a minha mão aqui? Tem uns aqui de volta, né? Rapaz, quanto tempo, hein? Tem uns meses, não tem, mano? Devagarzinho a gente vai se comprando e fazendo coisinha diferente. Da hora! Com certeza! Qual é o seu nome? Marco Antônio. Marco Antônio, vamos contar a história do teu carro, mano. Chega aqui mais perto aqui. Isso aqui é a Ford Royale 94, né? Não é Rayele não, né? Não, não é Rayele não, Royale. Do último vídeo que a gente fez, né, mano? Até brinquei, né? Pode Rayele. Ele falou a Rayele, aí quando foi ver não, Royale. Royale, vai lá, conta a história desse carro aí, meu irmão. É, esse é um carro que poucos, acho que poucas pessoas viram, né? Foi naquela época da Autolatina, fez a fusão, aí tem um pouco de Ford, de Volks. Mas esse carro aí era de um amigo meu, aí quando eu vi esse carro eu fiquei apaixonado, né? Mas foi difícil eu pegar esse carro. Até que certa hora eu desisti. Você quase desistiu? Quase desisti. Eu falei, ah, esse carro não tem jeito não, não vai ser nenhum não. Aí passou pro amigo dele e eu lutando, lutando e vai vender, vai não vender, aí peguei e consegui ela pra mim. Falou, rapaz, agora acabou. Consegui um sonho, né? Aí aos poucos assim, cada um tem um projeto, né? Você vai arrumando devagarzinho, troca uma coisa, arruma, bota, tira. Assim, você tem que se satisfazer, né? Fazer uma coisa diferenciada que satisfaça você mesmo. Então tá aí, devagarzinho a gente vai mudando. Vamos lá, vamos falar do seu carro. Você já fez alguma modificação nele ou não? Já. Aí o que eu fiz? As rodas eram original 14. Era 14. Era a área 14, tá lá guardadinha. Qual era a roda anterior que tinha? Era aquelas de ferro. Pintadas? Não, era pintada. Era pintada, só que aquela que faz a imersão, né? Isso, isso, exatamente. E agora? É, aí agora eu consegui essas aí. São as do Mini Cooper S. S. Posso dizer uma coisa pra você? Gostei mais, mano. É, ficou uma coisinha diferenciada, né? E essa cor, velho? Como é que vem no documento? A cor do quê? Do carro? É. É a original. Azul? Isso, azul. É azul mesmo? Isso. Vou dar uma voltinha aqui pra me ver ele. Beleza? Aí, família. Faróis original. Mano, é tudo original, cara. O que ele modificou apenas foi a suspensão e a roda do carro, né, mano? É uma baixadinha mais de 50 centavos. 50 centavos? 50 centavos. Aí, família. Que carro lindo, família. Olha isso aqui, velho. Ah, tem que ter os adesivos da galera dos antigos, né, mano? 0,500. Ó, você trouxe um pedaço ali do serviço que você faz. Quero ver depois. Vou mostrar aí, dá até o animal. Teto solar? Original, tá aí. Veio assim já? Já, original. Não, né? Não, velho. De rocha? É o charmezinho, né? Pra você ver o céu, as estrelas. Namorada, a madrugada. Oh, a mulher adora. Que beleza, hein? E a filhinha também. Papai, abre o teto. Você fez o fio aí dentro, fala. Fez a filha aí dentro, fala. Não, não, não. Aí já tava criado. Galera, olha isso aqui. E ela é legalizada ou não, mano? Legalizada. Eu vi aqui um adesivozinho aqui, ó. Isso. Andar legal, né? É. Senta tranquilo aí. Eu queria ver a interna dela. Você entra do lado de lá? Bora. Posso entrar aqui, cara? Bora aqui. Licença, viu? Vou abrir aqui. Ó, a maçaneta não ficou na minha mão, não, mano. Tá zero, velho. Família. Eu vi um detalhe. Eu vi uns acessórios aqui que me chamou muita atenção. Posso te mostrar, mano? Bom dia agora. É os acessórios mais top do teu carro. Ah, mas isso aí, né? Cabelo e coisa de mulher. Tô brincando, mano. Vamos lá. Galera, ele tem uma peça aqui. Isso aqui é peça de quê, mano? De moto? É isso aqui que eu faço. É lá da tampa de válvula, né? Fiz esse trabalhozinho. Lá do teu carro ali, né? Isso, isso. Isso aqui você faz essa pintura em casa? Isso, faço em casa. Lá nos tempos vagos eu faço. Os amigos reconhecidos. Pra quem não sabe, galera, ele bota dentro da água assim, ó. Junto com aquele... Qual o nome daquele adesivo? Não é um adesivo, né? É só uma película, né? A película. Você faz a preparação, tudinho, bota a película na água, vem, merge a peça, enxuga o tudinho e depois você dá o verniz. O acabamento também é o vernizão. Isso. Top, hein? Ó, galera, se liga aqui no carro, filho. Olha isso. Tá muito mais novo do que carro novo. É, você tem que cuidar, né? É, mano. Aqui dentro, painel, tem algum cuidado especial? Aqui que a gente faz, né? Limpeza, siliconezinho, tudinho bonitinho pra sempre ir mantendo, né? Volante. Tudo original, tudo. Tudo. Coluna móvel. Olha! Vai de novo. É, mano. Excelente! O check control, que é uns carros da época assim, tem umas versões, ó. ABS, tudo, tudo. Ele tem ABS também. ABS completo. Ar-condicionado, vidro, retrovisor. Tudo, tudo que tem direito. Mano, olha isso, véi. O sapatinho do neném pra guardar de recordação. É, isso aí é as coisinhas. O macaco, véi. O macaco, véi. Olha o tetão, família. Põe namorado de madrugada com a esposa. Olha. Olha os bancos ali. Olha aí, vai. Fecha aí pra galera ver. Olha. Funciona tudo, mano. Você vem aí, então. Vem aí o quê, mano? Então? Então? É, virar pra fora ainda. E aí, moleque? Isso é louco, hein? Ave Maria. Tem som, mano? Tem somzinho. É o som original? Como é que é? Não, eu tenho... Já peguei assim, só dei uma melhorada lá atrás. Botei mais lá. Falante de seis aqui na frente. Tem um grave lá atrás? Um gravezinho lá atrás. Você usa o quê? Pra tocar pain, né? É, vou usar o painzinho aí e os módulozinho lá atrás. Vamos lá ver lá atrás? Bem retrozinho. Tem como abrir lá pra nós ver? Tem agora. Vamos lá ver o somzinho. Da hora, da hora mesmo, véi. Da hora, da hora, da hora. Feitinho aí pra ter espaço e ter um somzinho bom, né? Rapaz, só um gravezão. Quero ouvir isso tocando. Porque tu tá ligado que quantidade não é qualidade não, né, mano? Gente, é bom. Cê é doido. Eu quero ouvir isso aqui. Cê tem o quê de som aqui? É ter esses corzinhos aí que tocam. Os corzinhos tocam o grave, né? E o outro menorzinho ali que toca as cornetas, twitch. Corneta, twitch e os graves. Isso. E o... Ah, não. Tá certo. E o original, o som original que toca lá, os da frente? Não, aqui também toca os da frente. Ah, entendi. Isso. Entendi. O stepzinho aí tá guardadinho aí embaixo. Feitinho aí. Dá pra abrir aqui pra ver? Ah, agora, véi. Olha. Perfeitinho aí. Porra, show de bola. Isso aqui tudo foi refeito ou não? Foi tudo refeito, né? Ah, isso aqui não é a originalidade do carro, não. Aí, agora, pra frente, o que eu quero fazer? Suspensão A, futuramente, e dar mais um clean aqui dentro, né? Todo mundo quer mudar pra suspensão A agora, né, mano? Antigamente a suspensão A era mal falada. Hoje, a tecnologia tá esparrada. Também, porque você quer ir pra um canto, né? Às vezes, você não vai porque o carro é baixo. É muito baixo, estraga, tem dor, né, mano? Aqui funciona tudo, não é preciso abrir, não, mano. Funciona tudo aqui. Pode fechar. Ah, não, fecha não. Vamos botar pra tocar, quero escutar. Bora lá. Escolhe uma música boa aí pra nós. Ó, o cara é experiente. Ligou o carro pra poder tocar, é isso aí. O carro fica muito barato. É, tem que ligar. Sonzinho da época. É, tem que ligar. O que é alto aí, velho? Vou abaixar aí, vou abaixar a tua É a minha distração, quando eu fiquei estressado, ele ligou sozinho da casa Agradeço a Deus, né, minha família, os colegas que sempre estão com a gente aí E você, é aqui filmando, sempre fortalecendo a galera aí, entendeu, mostrando os carros, coisas, novidades E estamos devagarzinho, né, sempre mudando Obrigado por você ter vindo aí Ah, faltou lá a tampinha de válvula, né Vamos lá ver, vamos lá ver É, galera, ele esqueceu de mostrar aqui a tampa de válvula Deixa eu ver aqui Os parafusinhos diferentes, né, gente, esses pequenos detalhes que a gente vai mudando, né É isso mesmo Os parafusinhos que a gente vai mudando É aquela tampa daqui, né Da hora, da hora, da hora Detalhes, né, mano, de nós dois Fazem a diferença É isso aí Galera, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal e deixe seu like Compartilhe com um amigo que é doido por antigo E o carro modificado Tamo junto E é nóis Beleza Beleza? É nóis Tchau, 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 tchau E é nóis Tchau, 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 tchau E é nóis